E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Vamos fazer a estratégia do Papuntei alá inscrito, velho. Estratégia da SORCE 2. Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar aí. E quem levou foi o... Tiro? XX cobra, velho. Cupom SORTE 40%, 92 dólares, 92 dólares e vai virar 128. Por quê? 92,50 do depósito padrão, mais 42 do chorinho que eu já vou colocar junto e foda-se. Paulo, toma mais um fardo de Red Bull que ele te dá asas. Mas eu acho que o meu coração já... Já... Tá ligado? Mano, eu vou pra cima dessa faca aqui, velho. Vamos fazer a estratégia do inscrito, velho. Ó, deu três Red aqui, ó. Longe, longe e longe. Então agora é o Tei? Caralho! O chat é maestro do Profit, né, velho? O chat que dito ritmo. O chat sabe muito, tá? Nunca critiquei a estratégia do chat. Tentar uma luva aqui também, Dani. Só que aqui, velho, vamos fazer a estratégia papapuntei. Começando do zero, porque acabou de dar bom. Pá. Pá. Pum. Papapum. Longe, longe e perto. Então, na teoria do chat, a gente tem que considerar esse daqui como um Grim. E começar a contar daqui. Um, dois. Aí, no caso, esquipa mais um. E agora já é o Tei? Essa é a teoria do chat, velho? Aí começa de novo aqui. Pá. Entendi. Essa é a estratégia do chat. Pá. Pum. Ah, essa estratégia do chat é interessante também, ó. 37, 84 e 55. Então, no caso, 84 era aqui. Então, tem que ter mais dois. Pá. Pum. 63 e 37. Então, agora é o Tei. É isso mesmo? Eu tô seguindo o raciocínio do chat? É, mas nem sempre o chat tá certo. Nem sempre o chat tá correto, né, velho? Teoria válida, tá? Não é uma teoria merda, não. É uma teoria válida. Não, deu bom pra caramba. A gente depositou 90 dólares. Saímos com 141. O gaulun, gaulun, gaulun. Depois tu aceita que a faquinha, tá? Ela vai chegar. Tá verificando o status da compra aqui. É... O market CSGO tá um pouco lento agora. Vai, vou... Provavelmente vai voltar a skin aqui. Eu peço pra você apenas não aprimorar. Não vender aqui. Retire. Ai, Saulão. Mas essa faca não tá mais disponível. Retira qualquer outra do mesmo preço, irmão. Todas essas opções aqui vai oferecer pra você. Tu pega a faca que tu quiser. Só não tenta aumentar o profit, que pode ser que tu perca a sua faca. Que ela já é sua. Lembrando, guys. CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Você participa do sorteio mensal, dos sorteios relâmpagos e tudo mais, tá? Ai, tem as caixinhas grátis dele aqui ainda. Vai aqui, né? Pronto, tem... Ó, ó. Caralho. Olha esse Proveble Fair. 9, 9, 9, 6. Caralho, tu ganhou uma skin de 30 doll de graça. Porra, na moral, pega ela também, papi. É, pega ela também. Dane-se. Então aqui o profit já foi pra 170 doll, velho. Isso se chama CSGO.net, cupom sorte. Foi na caixa de graça. Deu uma skin de 150 reais pro inscrito, velho. Essa caixa aqui, ó. CSGO.net, cupom sorte. Então esse vídeo acabou. Mas deixa de fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Uma faca de 10 mil? Pode ser, né? Uma faca de 10 mil, uma shadow. Um. Pá. Pum. Vamos ver como é que foi os provébili. 10, 50, 54. Em tese, agora é o TI, velho. Para, 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 para. Tá lá! Tá lá, velho. Tem que respeitar. CSGO.net. Você é meu assistente. Tá lá. Você é meu assistente. Ele tem também uma AK. Essa AK que ele ganhou aqui no CSGO.net. Que eu vi na conta dele aqui, ó. Aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Essa AK, inclusive, caríssima, hein, velho? 500 reais. Ganhou hoje no CSGO.net. É sortudo, né, velho? É sortudo. Agora uma luvinha cai bem, né, velho? Pá. Pá. Pum. Vem! Para, 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 para! Não! Ele depositou 8 mil e tantos... Tá aqui, ó. É... Rublos. E ele pegou essa AK aqui com esse depósito dele. Pegou essa AK, pegou essa US. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like. É nóis! Tchau, 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 tchau.